No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer tráfego pago, vou te mostrar o passo a passo de como começar o que é tráfego pago pra você que é dono de delivery ou dono de restaurante. Tráfego pago são anúncios na internet, onde você faz anúncios tanto no Instagram como no Facebook ou no Google. Hoje a plataforma mais conhecida de tráfego pago são essas duas, Facebook e Google. O Facebook Meta, que é o nome da empresa, que é o Facebook, é onde você faz os seus anúncios. Tráfego pago nada mais é que quando você está ali pesquisando no Facebook ou no Instagram, aparece aquela pessoa fazendo um anúncio e geralmente aparece escrito patrocinado embaixo do nome dela. Dentro da plataforma onde eu vou te mostrar, podem fazer os anúncios. Lá dentro você consegue segmentar desde a idade da pessoa, sexo, a região onde ela mora, até mesmo a rua que a pessoa mora, a sua cidade. Então pra nós que temos um negócio próprio, é uma grande utilidade e pode ajudar muito o seu negócio a alavancar. Uma dúvida que todo mundo tem no início é que tráfego pago é muito caro, vai depender muito tanto de pessoas que você quer atingir. Mas eu já te adianto logo, com 6 reais já dá pra começar a fazer anúncios na internet, gastando 6 reais diariamente. Isso pode surgir um efeito enorme no seu negócio, porque vai te trazer muita visibilidade na sua região ou na sua cidade. Vai alcançar em média muitas pessoas. Hoje o custo a cada mil visualizações varia de 12 reais até 22 reais. Então você vai estar atingindo mais de mil pessoas aí, em média esse custo que eu acabei de falar. Então dentro do Facebook é uma grande possibilidade você estar atingindo um público muito amplo na sua cidade. E eu vou te mostrar agora aqui na tela do meu computador, pra você que não sabe nada de tráfego, vou te mostrar como acessar o gerenciador de anúncios, que é onde a gente faz os anúncios pra estar aparecendo no Facebook ou no Instagram. Bem segmentado pra aparecer na sua cidade e você atingir o público certo. O primeiro passo que você tem que saber é que dentro do gerenciador de anúncios, dentro do Meta, eles oferecem também cursos gratuitos pra você aprender a mexer no gerenciador de anúncios. Pode ser de grande funcionalidade pra você também. Eu já estou aqui no Google e a gente vai pesquisar Meta Business, que é Meta Negócios, pra quem tem negócios e quer anunciar no Facebook ou no Instagram. Já vai aparecer logo de cara aqui no primeiro o link aqui do Meta Business Site. Dentro dessa página tem duas maneiras de você fazer login. Você vai clicar em começar e fazer um login ali, um cadastro normal, ou você vai fazer login com o Facebook. Eu particularmente prefiro fazer login com o Facebook. É muito mais fácil e rápido. A gente clica aqui em cima aqui, ó, pra gente fazer o login no Meta. Então a gente clica em entrar com o Facebook, você vai digitar o seu login e sua senha, clicar em entrar. Você fez login, já apareceu aqui o seu rosto. Então outra coisa que você precisa saber que é muito importante que pode te ajudar. Aqui em cima tem, pra começar, gerar reconhecimento, alcançar novos clientes. Aqui tem todas as opções que ele te dá. Anunciar e aprender. Aqui você também tem aulas grátis pra você aprender a mexer aqui dentro do Meta. Certificado de Meta pra você, caso queira ser um gestor de tráfego, você pode ser também, aprendendo aqui dentro. Tem inúmeras coisas aqui pra você aprender a mexer dentro do gerenciador de anúncios. Mas a gente quer anunciar. Então você vai clicar em acessar o gerenciador de anúncios. Feito isso, você vai cair aqui nesta página. Você vai precisar seguir alguns passo a passo pra que você não perca anunciando. Certo, caímos nessa página, você tem a opção de criar campanhas. Aqui dentro do gerenciador de anúncios, tem três top. Campanhas, que é quando você cria uma campanha. E dentro dessa campanha tem o conjunto de anúncios e os anúncios. O conjunto de anúncios é onde você segmenta o seu público, idade, região, sexo, interesses. E o anúncio é onde você coloca o teu anúncio, tanto como foto ou vídeo. Então a gente quer criar a nossa primeira campanha. A gente vai clicar em criar campanha. E aqui vai aparecer os objetivos de campanha. Reconhecimento, tráfico, engajamento, cadastro, promoções e vendas. Qual que é um dos melhores objetivos pra você estar anunciando? A gente costuma anunciar mandando o cliente pro WhatsApp. Assim você consegue pagar mais barato e ter o lead ali. Pode até salvar o contato dele, depois fazer o remarketing, mandar várias mensagens. Isso pode ajudar muito aí no seu negócio. A gente pode colocar o objetivo de reconhecimento. No reconhecimento ele vai te dar alcance, reconhecimento de marca, visualização de vídeo. Se você quer mostrar um vídeo pro máximo de pessoas, reconhecimento é uma opção. Também tem o tráfico, que é um dos que eu costumo usar mais. Que é o que vai te trazer cliques no link que você vai colocar. Você pode colocar o link do seu Instagram que as pessoas vão clicar e vão te seguir. Então quando ela clicar ela vai lá e te segue e depois ela pode pedir na sua loja. Ou visualizações, página de destino, Messenger, Instagram ou WhatsApp. Você pode usar essas três ferramentas pra estar fazendo conversão. Mandando o seu cliente direto pro WhatsApp ou direto pro Instagram ou direto pro Facebook. Eu prefiro mandar direto pro WhatsApp. Então aqui também tem a opção de engajamento, que faz um pouco parecido da opção de tráfego, que é receber mensagens também, visualização de vídeo, cadastro, que daí já são pra outras coisas. Conversão, vendas de catálogo. Essa questão aqui você precisa ter pixel instalado. Então isso é assunto pra outra hora. Então o nosso foco aqui seria o tráfego. Vamos clicar em continuar. Então entramos aqui na parte de criação de campanha. Você precisa dar uma nomenclatura pra sua campanha. Isso é muito importante pra que você não se perca e depois consiga revisar suas campanhas, otimizar sua campanha pra que ela venda mais ainda. Então aqui na nomenclatura eu te aconselho você colocar 1x1, que é vendas no WhatsApp. A gente vai fazer vendas direto pro WhatsApp. E vamos colocar o nome do nosso restaurante, tá? O nome da página que você vai utilizar. No caso, vou colocar aqui seu batatão como exemplo. Então essa vai ser a minha campanha, 1x1, que vai representar vendas pro WhatsApp do seu batatão. Então a gente vai descer aqui. Aqui a gente vai clicar em avançar. Na parte de campanha é bem simples. Você vai preencher só isso. Aqui no conjunto de anúncios, aqui é onde a gente vai segmentar o nosso público. Então a gente vai segmentar o nosso público de acordo com o público da sua região que você quer atingir. Aqui você pode colocar... Primeiro você coloca o nome da sua cidade. Colocar Pai Sandu. Segmentamos por cidade e o interesse. Aqui se você quiser segmentar só pra um público. Ah, eu quero atingir só mulher, só homem. Você coloca aqui. Então a gente vai descer um pouco. Aqui que tá a parte que vai começar, às vezes, complicar pra algumas pessoas. Mas é bem simples de se compreender. Aqui vai ter a opção de site, app, app de mensagem e ligações. Você vai selecionar app de mensagem. Aqui no app de mensagem a gente vai desmarcar a opção do Messenger, Instagram e vai deixar apenas a opção do WhatsApp. Vamos descer um pouco mais e aqui embaixo vai ter a opção de orçamento. Se você quer um orçamento diário ou um orçamento total. Ah, eu tenho 100 reais. O Facebook vai fazer uma estimativa de em quantos dias você pode gastar esses 100 reais. Ah, eu quero gastar 100 reais em 10 dias. Ok? Você coloca aqui orçamento total e coloca o valor total. Vamos colocar um orçamento diário, que é um orçamento mínimo aí, que é 1 dólar. Então vai ser em média 6 a 5 reais. Vamos colocar 6 reais pra não ter erro. A data de início hoje, aqui eu não vou definir uma data de término. Assim que eu não quiser mais essa campanha rodando, eu vou vir aqui e vou pausar. A gente vai descer um pouquinho mais e aqui você consegue segmentar a sua localização. Você pode colocar aqui o nome da sua cidade, o seu endereço, que o Facebook vai achar a sua cidade. Feito isso, segmentando aqui a opção, você pode mudar também idade, gênero. Geralmente quando você está começando e você está com uma conta de anúncios nova, o teu gerenciador de anúncios não vai dar pra segmentar o público. Então a gente vai segmentar apenas a sua cidade para um público aberto. É um público maior, mas também é um público que fica mais barato. Feito isso, você segmentou apenas a sua cidade. Aqui nos posicionamentos, você também pode clicar aqui em editar, caso você queira colocar posicionamentos recomendados, que é o que o Facebook vai te recomendar, ou posicionamentos manuais. Dependendo de cada posicionamento, ele precisa de um formato de imagem. Isso é muito importante. Então eu te aconselho a colocar posicionamentos manuais e escolher o feed e os stories, que é um dos posicionamentos mais utilizados. Até mesmo o Reels pode ser uma opção. Escolhendo esses posicionamentos, você vai precisar fazer só dois tipos de criativo, dois tipos de formato de imagem. Ou você pega uma imagem grande e coloca ali no feed e nos stories e recorta, aqui dentro mesmo do gerenciador já não tem a opção de recortar, que dá super certo, tá? Aí você não vai precisar quebrando muita cabeça. Então é só clicar aqui em demarcar as opções. Aqui tem as opções, pode marcar só o feed do Facebook, por exemplo, ou o feed do Instagram, stories, como você preferir. Você vai clicar em avançar e aqui no anúncio você vai digitar o nome do seu anúncio, provavelmente o nome do seu criativo, que é pra você lembrar muito fácil disso. Então a gente vai descer aqui e colocou o criativo aqui embaixo. Olha, aqui você pode clicar em adicionar imagem ou adicionar vídeo. Vamos adicionar uma imagem aqui só pra vocês entenderem. Vou abrir aqui, alguma foto, pronto. Clica em avançar. Ó, aqui já tá mostrando pra mim como que vai ficar a minha foto nas abas que eu segmentei ali nos posicionamentos. A gente clica em avançar, concluir. Pronto, aqui aparece uma prévia de como vai aparecer. Feito isso, é só você clicar em publicar e aguardar a sua campanha começar a trazer retorno pra você. E se você quer se aprofundar em conhecimento de tráfego paga, aprender a otimizar as suas campanhas, aprender a criar campanhas que realmente vendem. Porque fazer tráfego hoje em dia muitas pessoas sabem, mas aplicar a estratégia correta dentro do tráfego, que é fazer a sua oferta da maneira correta, muitos não sabem. E é isso que eu ensino dentro do meu treinamento pros meus alunos. A eles saírem totalmente do zero aos 10 mil reais. Com várias ferramentas que eu disponibilizo dentro desse treinamento. Com mais de 90 aulas, eu ensino a você fazer tráfego pago do zero. Isso aqui foi apenas uma breve demonstração do que você pode fazer dentro do treinamento e que você pode aprender muito mais a otimizar as suas campanhas e criar campanhas que realmente vão te trazer conversão. Campanhas que vão te alavancar pra um nível superior. E também te ensino todas as estratégias de venda dentro do iFood. Estratégias secretas pra você aumentar as suas vendas usando o iFood e usando o tráfego pago. Você não pode depender de nenhuma rede. E sim, tá em todas as redes pra que você esteja vendendo cada vez mais. Se esse treinamento faz sentido pra você, eu vou deixar o link dele aqui na descrição com 30% de desconto. Então é só você clicar e vir fazer parte que você vai ter um suporte exclusivo comigo dentro do meu WhatsApp. Um grande abraço, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau.